Fala meus amigos, fala minhas amigas, como é que vocês estão, tudo certo? Quem fala aqui como sempre é o Manu, e você está assistindo ao BibagensCast, o seu canal preferido de Heavy Metal, como é que vocês... Nossa, apareceu muito agora falando, um abraço muito. O seu segundo canal preferido, depois do Heavy Talk. Como é que vocês estão? Hoje a gente vai comentar um pouquinho o line-up do Monsters of Rock, mas antes você vai checar sua inscrição aqui no canal, se já é inscrito ou inscrita, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Facebook, Instagram, Twitter. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix. Nosso Pix está aqui, imagenscast.com, nosso e-mail. Mas para contribuir de maneira mais eficiente, se torna membro aí do ImagensCast. Estou trabalhando num conteúdo exclusivo para membros, então se você quiser conferir esse conteúdo que é exclusivo e não vai sair no canal, vira membro. Você pode virar membro pagando R$2,99 por mês. E aí tem quatro categorias. Dependendo da categoria que você estiver, você vai ter mais benefícios, dentre eles acesso antecipado à entrevista, versão estendida de entrevista, versão estendida de crítica, vídeo exclusivo, participar de um grupo de WhatsApp comigo, enfim. Então, se torna membro aí, porque o canal precisa desse apoio, ele precisa se tornar viável e a melhor maneira de se tornar viável tendo esse suporte de vocês que me assistem. Beleza? R$2,99 por mês. O link para você virar membro está aqui na descrição e o botão seja membro está abaixo do player. Uma outra maneira de você ajudar o canal e ter um benefício muito grande por isso é você que quer aprender a tocar guitarra ou que já toca e quer evoluir, adquirir o curso do Marcelo Barbosa, o MB Guitar Academy. O link para você adquirir o MB Guitar Academy está aqui na descrição e ele serve para qualquer nível de guitarra. Você não toca nada, ele vai te pegar pela mão e te ensinar os básicos. Você já toca, ele vai te fazer melhorar. Você é intermediário, avançado, ele vai levar teu player para um outro nível. É um ótimo curso e o preço aqui está promocional. Você adquirindo pelo link do canal, você nos ajuda. Beleza? Sem mais delongas, estou falando demais. Viria um jabazeiro. Monsters of Rock anunciou o seu line-up. Vai rolar no dia 19 de abril. No Allianz Parque. E, bom, eu vou comentar por cima cada uma das bandas que foi anunciada. E também vou trazer um questionamento que foi levantado pelo Gustavo Mayato, que já postou vários cortes aqui, vários vídeos aqui do canal, lá no E-Pleche, fazendo comentários. Agradeço ele por isso. E ele questiona a não presença de bandas brasileiras, a ausência de bandas brasileiras. Para começar, o Dia deve abrir com o Stratovários. E o Stratovários, ele lançou o Survive, lá em 2022, que é um disco que eu gostei bastante. E de lá para cá ele lançou dois EPs. Um chamado Heroes, que tem inclusive a faixa inédita Heroes, e o EP Demand. E esses EPs tem regravações, bem interessante, para quem quiser conferir. Vai fazer esse show aqui no Monsters of Rock. Achei uma ótima banda para anunciar para o festival. Tem músicas que sempre funcionam ao vivo, tipo Hunting High and Low, Speed of Light. Então acho que tem tudo para ser um ótimo show. O Cotipelto, as últimas apresentações que eu vi, ele cantou bem. As últimas que eu vi, né? Não sei se ele mantém o nível, mas eu acho que tem tudo para ser um ótimo show. Na sequência, temos o show do Queensryche, que lançou o Digital Noise Alliance em 2022, e eu não curti esse disco. Eu vi que eles lançaram um disco chamado Life's Again, agora em março ou maio de 2024, mas eu nem chequei, cara. Não sei se é um disco de músicas inéditas, de regravações, enfim. Se é um EP. Vocês que ouviram, me digam aí nos comentários. Não tenho maiores expectativas para esse show, mas tenho maiores expectativas para o show do Open. Cara, o Open é uma bandaça, um baita anúncio, e me surpreendeu, porque eu ouvi dizer que ele estaria, um tempo atrás, ouvi dizer que ele estaria no Bangers. Mas não está, está no Monsters. Então, baita show, baita atração. E eles estão com o lançamento aí do disco Last Will Statement. Acho que é isso. Last Will Statement. Last Will Testament. Que vai sair agora no final de novembro. Last Will and Testament. Acho que é isso. Enfim, de qualquer jeito, cara, vale muito a pena conferir o show do Open. Bandaça. E, pô, vai estar no começo do dia, né? Não vai ser headliner nem nada. Baita banda, baita atração. Na sequência tem o Will Rop e o Sabotage. O Will Rop. Está com um disco novo. Entrou em estúdio recentemente. Não sei se já... Deve ter terminado já de gravar o novo disco. O último disco deles é o Walk the Earth, de 2017. Lançou um single chamado Hold Your Head Up, que eu achei bem bacana. E mais uma banda aí clássica, tradicional, que vai agitar o evento. Também tenho certeza que vai levar muitos fãs para assistir. E o Sabotage que faria uma reunião, né? Com o John Oliva e todo mundo. Mas o John Oliva, ele... Soltou uma declaração aí falando que ele teve uma piora de saúde, teve problemas de saúde, por isso não vai poder vir. Estranho, porque o show em abril. Se o cara está com um problema de saúde que vai impedir ele de estar aqui no Brasil daqui a seis meses, pô, meio ano. Foi em outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Seis meses, cara. Ele não falou que ele tem uns outros probleminhas, né? Mas... Probleminha com a polícia e tal. Mas deixa quieto, deixa quieto. Deixa pra lá. Vai ser o Sabotage sem o John Oliva. Mas... É o Sabotage. É uma reunião do Sabotage e tenho certeza que... vai levar muitos fãs. Tava até lendo aqui o... o pronunciamento dele, mas enfim. O show do Sabotage tem uma fanbase gigante que não vai deixar de conferir. este show. E pra fechar, a gente tem o Scorpions e o Judas Priest. São dois dinossauros do rock, né? Do rock e do heavy metal. Precisa comentar esses dois, né? São... Não tem como dar errado. Muita gente vai querer ir ver. Eu assisti o Judas Priest em 2015, quando eles vieram no Monsters of Rock. Tocaram muitos do Kiss. A galera foi ao delírio. Foi maravilhoso. Showzaço. Não tem como dar errado. Eu vou ler agora uma publicação do Gustavo Mayato. Que... publicou no Iplash. Eu vou deixar o link da matéria aqui na descrição, tá? Caso vocês queiram ler. E ele fala... Monsters of Rock 2025. Total ausência de atrações nacionais. Pode ligar sinal de alerta? E aí ele fala... O tradicional festival Monsters of Rock celebra 30 anos com a edição de 2025 que vai trazer para São Paulo bandas icônicas como Sabatage, Judas Priest e Scorpions. Outros grupos mais novos também confirmaram presença como Oupeth e Stratováriso. E foram novos em aspa. Entre aspas, de fato. Mas por que será que nenhuma atração nacional virá dessa vez? Afinal, versões dos anos passados do festival já contaram com grupos como Dr. Sim, Viper, Angra, Raimundo, Corros, Dorsal Atlântica e Sepultura. Não dá para colocar a culpa na falta de bandas de representatividade no país. Já que Angra e Sepultura ainda estão na ativa e são emergentes. Como Nervosa e Cripta poderiam muito bem dar as caras no line-up. Também não dá para alegar que o festival é focado apenas em bandas clássicas e veteranas. Já que edições anteriores buscaram justamente mesclar bandas com alta e baixa quilometragem. De qualquer forma, Corros e Crision poderiam jogar no time dos veteranos. A explicação pode residir no conflito de agendas ou no fato de os shows acontecerem próximos do Bangor's Open Air. Esses incumbram vários artistas brasileiros na escalação. Mas será que mesmo para quem já vai tocar no antigo Summer Breeze, não valia a pena esticar e se apresentar também no Monsters? Ainda mais por ser uma edição histórica que comemora 30 anos, mais justo seria trazer para a festa bandas do país anfitrião. Será que essa ausência pode significar algo mais grave? O que isso sinaliza para o mercado? Que não tem necessidade de contratar atrações nacionais? Esse talvez seja o potencial problema. Não que seja necessário uma cota, mas caberia ao bom senso de convidar pelo menos uma banda brasileira para mostrar aos outros festivais que é importante estimular o mercado por aqui. Afinal, quantos artistas poderiam decidir apostar em suas carreiras vendo que um dia poderiam acabar no palco de um festival com o Judas Priest? O sinal de alerta está ligado. Então, a conclusão dele é de que sim, é para se ligar o alerta. Valeu. Eu concordo com a preocupação dele de se apoiar bandas nacionais. Eu acho que... Acho não. Fazer heavy metal no Brasil é um negócio muito difícil, fazer rock no Brasil é um negócio muito difícil. E quando a gente tem um expoente desse tamanho, seria sim interessante a gente ter bandas nacionais. Mas as coisas acontecem de uma forma diferente, né? O texto diz por que dessa vez não trouxeram bandas brasileiras. Deixa eu só ler para eu não ser responsável e não botar palavras na boca do Gustavo. Mas por que será que nenhuma atração nacional virá dessa vez? E, de fato, ele citou muitas bandas brasileiras que vieram, mas vieram na década de 90. este ano não tem banda brasileira. A última edição do Monsters of Rock teve Doro, Symphony X, Candlemas, Halloween, T-Purple, Scorpions e Kiss. A edição de 2023, que foi no Allianz Parton. A edição de 2015, que foi a edição na qual eu fui, que aconteceu em dois dias, dias 25 e 26 de abril. teve o Coach Amber, o Riven Suns, Blackville Brides, Motorhead, Judas Priest e o Ozzy no dia. E aí, o Leme passou mal, né? O Motorhead não se apresentou e chamaram a galera do Sepultura. Então, a gente pode dizer que teve um convidado nacional, mas foi um tampão. E o segundo dia, foi o dia que eu fui, teve o Ingrid Malmsteen, a Unisonic, o Accept, o Manowar, o Judas Priest e o Kiss. Então, as edições recentes do Monsters of Rock não tem levado bandas nacionais. Não tem. De certa forma, eu entendo. Eu entendo porque, principalmente, um evento em um dia, os caras querem lucrar, né? E aí, eles levam as bandas seguras, que vendem ingresso e que lotam eventos e estádios. É chato. É muito chato. Eu adoraria ter um evento com mais bandas nacionais. Mas eu acho que, nesse aspecto, o Bangers, sabe? Acho que não faria sentido. O texto, ele fala aqui que, novamente, para eu ser responsável, esse símbolo, mas será que, mesmo para quem já vai tocar no antigo Summer Breeze, não valia a pena esticar e se apresentar também no Monsters? O Bangers, e isso vai para o Monsters também, não fecharia com uma banda brasileira que tocaria num evento rival. Com certeza, eles botariam uma cláusula no contrato, eles exigiriam que essa banda não fizesse shows em eventos de grande porte por um período de, sei lá, seis meses ou o período que cobrisse o evento rival. Então, acho que não... O Viper, por exemplo, vai estar no Bangers. Não faria sentido ele estar no Monsters. Mas, acho que seria legal ter um Sepultura, ainda mais fazendo a despedida do Sepultura no Monsters of Rock, seria maravilhoso. Ou Angra, que está fazendo uma série de shows antes de se... de entrar em ato, nervoso, cripta, seria maravilhoso. As coisas funcionam de uma maneira diferente e eu acho que não adianta muito tentar impor uma cota de bandas brasileiras, embora eu defenda que os eventos prestigiem as bandas locais. O que a gente pode fazer é continuar apoiando as bandas nos eventos pequenos, né? Nos shows pequenos, que você paga R$50,00 no ingresso, R$40,00, R$30,00 para ir assistir. Mas está aí a opinião do Maiato, eu vou deixar o link para você ler, se você quiser comentar, obviamente, vai lá e comenta com respeito se você concordar ou discordar. Um abraço para o Gustavo Maiato. E este é o vídeo de hoje. O que você acha dessa edição do Monsters of Rock? Você vai no Monsters of Rock e o que você acha da ausência de bandas brasileiras? Está tudo bem? Não está tudo bem? Comenta aí. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais se você quiser e se você puder contribua com o meu trabalho via Pix. O Pix é o nosso e-mail imagenscast arroba gmail.com com qualquer valor que você puder contribuir você me ajuda, mas você me ajuda mesmo se você virar membro do canal. Então, vira membro, o link está na descrição e na descrição também está o link para você adquirir o curso de guitarra do Marcelo Barbosa em Big Guitar Academy preço promocional e adquirindo pelo nosso link você nos ajuda. Tranquilo? Até o próximo vídeo. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho